Música Vamos lá, concentra, velocidade, eu sou a velocidade Eu como café Eu também Não, 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 concentra, velocidade Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz, eu sou Chama, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Peraí, apega essa peça aí, viu? Desculpe Tá saindo da jaula o morto, pô Tudo preto, caralho, não tá escuro, não tá nada Ah, eu devia ter tomado café A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Não, Deus, por favor, não, não Fala mesmo, negada, beleza? Olha eu aqui de novo Pra uma análise da zoeira Porque fiquei sabendo hoje Que lançaram a nova Hayabusa 2021 Uhuuu E porra, eu sou tarado nessa moto Tava demorando mais que GTA 6 pra sair Mas valeu a pena porque a moto Agora veio toda diferente pra deixar a Ninja H2 no chinelo Agora vamos parar de enrolar e falar dessa belezinha Espera Da onde vem a misé? Sempre fui fã da Hayabusa desde o prelude do Velozes e Furiosos 2 e corridas clandestinas As antigas já E tá aí a lenda A Suzuki deu aquela tapa no visual da bicha A moto já vem toda full LED O farol e lanternas totalmente desenhado do zero Só que não Dá uma olhada nesse farol Olha de mais perto, pô Isso não te lembra uma certa moto? Não tô lembrado não E que tal essa X-Red 1000 2004? Achou que ia me dar uma banda né dona Suzuki? Não Diferente da outra Hayabusa Essa nova vem cheia de tecnologia pra evitar que você morra na primeira acelerada Assim que sair da concessionária Animal Essa moto tem tanta tecnologia embarcada Que se pá tem até massageador no banco pra você dar aquela relaxada no rolê Se liga no que acontece quando esse modo é ativado Já na parte do motor Você tem praticamente o mesmo do anterior Só que com algumas atualizações Ai você me pergunta Ficou mais rápido? Não Deram aquela capada de leve por causa da emissão de poluentes Mas continua com os 1340 cilindradas 190 cavalos E 15.3 quilos de torque Que é suficiente pra você na primeira acelerada ir Embora e a alma ficar junto com garupa Com 0 a 100 em 3.2 segundos E 297 quilômetros por hora limitado eletronicamente E aqueles freão nem vou pra quando você der aquela cutucada de leve no freio O bagulho já sair freando como E já que ainda não tem nenhum top speed da nova Vou ter que me contentar com o modelo antigo É, tá bom E como deu pra ver O bagulho cola o ponteiro muito rápido nos 300 E sabe por que E tudo isso antes de passar a sexta marcha E não se engane só porque é uma carenada Porque essa é uma moto resistente E testada ao extremo Tanto que tem nego por aí que pega a estrada de barro E lama corra e abusa Só pra você ter noção que essa é bruta até no offroad Caralho, o maluco é brabo E essa nova tá tão equilibrada e tão tecnológica Que se você soltar ela Mas e o preço? É sargado? Deve passar de 85k fácil Que merda? Não vai ser qualquer pessoa que vai poder comprar Mas não me importa Que pro seu governo Eu sou um Pikachu Uau Foda-se Cara, eu sou um merda, meu irmão Foda-se 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 Foda-se